Salve, salve minha galera animal! Eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos continuar o caso da picada de naja no estudante lá em Brasília porque essa história, ela tá igual o meu cachorro. Quanto mais mexe, mais fede, né? Quanto mais mexe, mais fede. Bom, depois que descobriram todo aquele esquema de tráfico de animais depois do caso da naja, como você pode ver no último vídeo que eu postei aqui, né? Sobre o caso, nós temos já três vídeos sobre o caso e esse é o quarto, pra você ver como isso foi evoluindo. E, como eu disse, né? Cada vez piora a situação. Porque agora, depois que o cara teve ali alta no hospital, o Pedro Lecmo, não sei o que lá das quantas, teve uma alta no hospital e ele tem que pagar agora 61 mil reais por conta dos animais que foram encontrados ilegais no nome dele. E parece, segundo o jornal Metrópole, tudo isso, né? Segundo o jornal Metrópole que eu tô falando. Que também sobrou uma multa de 8,5 pros pais. Não especifica se é pro pai ou pro padrasto. Só que aí vem uma coisa muito interessante nessa história. O padrasto do nosso querido traficante... Bom, isso eu posso falar que eu não posso tomar processo. O padrasto do nosso traficante de animais, Ele é coronel da polícia militar, pessoal. Olha só se essa história não parece um pouco. Vocês já assistiram o Hermes e Renato? Vocês já assistiram, sim, a bolsa, o clássico do Hermes e Renato? Ele ainda está sofrendo processo por ter atropelado aquelas crianças deficientes no ponto de ônibus? Ah, titia, olha só que coincidência. O juiz era tio do Jubão. Essa história parece muito com os casos do Jubão. Dado assim, a bolsa do Hermes e Renato, né? Ele punha fogo no índio e de repente... Ah, o juiz do caso era tio do Jubão. Olha só. Essas coincidências acontecem na vida real. Quem é que nunca esteve numa roda de amigos, né? Em que alguém fala... Ah, porque não sei quem é filho de coronel, não sei o que lá. Aí todo mundo já fica assim, né? Pô, então quer dizer que ele livra qualquer coisa? Se der ruim aqui, pode deixar que o cara vai lá e faz o esquema? Infelizmente eu já estive numa roda de pessoas assim. E isso acontece mesmo, né? As pessoas usando aí o seu poder, principalmente, muitas vezes, nesses casos aí de política e polícia, pra fazer o que quer, pra fazer o que bem entende. Se acham acima da lei... Literalmente, ó, fica tranquilo, o meu padrasto aqui resolve, não dá nada. E agora, fica aí pro pessoal do Jornal Metrópole, pro pessoal aí do Distrito Federal, dá uma pesquisada. Porque não foi o padrasto, segundo a outra edição do jornal, que teria se negado a entregar o animal pras autoridades e depois, misteriosamente, o animal apareceu atrás aí de um shopping, largado na rua? Como é que pode uma autoridade policial do nível de coronel fazer uma coisa dessas? Isso é crime. E também, ele era condizente, vai dizer que ele não sabia que o Pedrinho lá tinha diversos animais ilegais. Vai dizer que ele não sabia de nada, que ele não encobertava nada. Quissá se ele não dava algum jeito de arrumar também, né? A gente pode pensar, levantar hipóteses aí, porque não, né? Não tô acusando de nada, estou levantando hipóteses, portanto eu não posso ser processado por isso. Mas eu acho que cabe até em prefaricação, que é quando uma autoridade policial vê o crime acontecendo e não toma providência nenhuma. Então essa história, ela tá muito mais pesada do que a gente imagina de bate-pronto. E não para por aí, não para por aí, não. Através da página de denúncias do veterinário sincero, que toda hora cai. Toda hora ele denuncia cara que corta a orelha de cachorro, ele denuncia maus tratos, ele denuncia gente fingindo ser veterinário atendendo aí nas redes sociais, fazendo atendimento gratuito. Uns absurdos, assim. Ele denuncia, todo mundo derruba a página dele, mas ele não desiste, sou um grande fã. Não sei quem ele é, mas veterinário sincero, tamo junto. É uma grande fonte aí de informação jornalística, principalmente contra absurdos cometidos com animais. E pra que não aconteça um aqui, deixa eu ajeitar só o Mickey aqui, porque vai que ele vai lá atrás, pega a faca, aí a gente vai ter a cobra de cabeça cortada aqui, igual teve no outro vídeo, que ela picou uma pessoa também, igual, né? Nosso amigo Pedrinho também, outro babaca que foi picado por uma serpente venenosa porque desrespeitou. Bom, onde é que eu estava mesmo, né? Então eu tava dizendo que essa história, ela não para por aí. No perfil do veterinário sincero, foi repostado ali um suposto relato, relato, eu ainda não entendi direito, eu espero fazer mais um vídeo ainda com a continuação desse caso, porque como eu disse, ainda tem muita coisa em aberto. Como é que o padrasto, um coronel, sabia que o cara tinha as cobras lá, não acontecia nada, entendeu? Tem muita coisa mal contada nessa história, muita coisa, muita coisa mesmo. Esperamos, né? Que esse poder aí, dessas pessoas que fazem o que querem só porque tem dinheiro e um cargo alto, esperamos que diminua, né? Pelo menos nesse caso, pra que as investigações continuem, porque esse caso ainda aí tá muito estranho, muito estranho, muito estranho. E parece que tem um relato aí, se eu não me engano, de 2017, o acontecido, três anos atrás, de que, olha só, mais uma vez, eu não estou afirmando nada, não cabe processo aqui, mas vê se um relato desses não combina com a personalidade de um adolescente playboyzão, que compra aí droguinhas sintéticas, que acha que pode fazer o que quer, porque papai é o padrasto, libera, né? Porque trabalha num cargo alto, aí tem poder. Pensa aí, o relato seria de um estupro pessoal, de uma menina que teria sido aí induzida, após ingerir bebida alcoólica com alguma substância que já, ela diz no relato que perdeu a sanidade, que não se lembra direito, que já não estava legal, vomitou, e aí, supostamente, uma pessoa aí, eu não vou falar, eu vou chamar de o Trafiquinha, o nosso amigo Trafiquinha, ele teria levado essa menina para um motel, disse que ia levar para casa, levou para um motel, e a menina não se lembra de nada, só tem flashes e tal, ou seja, uma história dessas, não combina com um playboyzão que faz o que quer, porque não tem medo da impunidade? Me desculpa, para mim combina muito. Ficou tudo em casa. Ah, mas coitado do Jubão, né, minha sobrinha, ele não sabia o que estava fazendo, ele estava alcunizado, né? Para mim, é a típica história do machão, do fortão, que chega lá e fala que pega as minas, não sei o que lá, e quando você vai ver, o cara está dopando a mulher para levar ela para a cama. Então, essa história aí, eu estou inconformado, eu não sabia que ia ter tamanha repercussão, assim eu fiz o vídeo tratando-se sempre, né, do assunto animal, só que ela está se desenrolando aí, está ficando podre o negócio. Se já estava feio agora, então, meu amigo, então, uma coisa que eu falo para vocês, eu vou estar indo atrás dessas informações para tentar trazer alguma coisa, atrás dos meus representantes políticos, e para você que pensa que política não tem nada a ver com esse caso da Naja, bem sabendo, tem muita gente, presidente, tem senador, filho de presidente, né, independente, tem prefeito, tem agentes públicos da polícia e de outros órgãos também, juízes, que acham que porque tem poder, quem não se lembra do caso do João de Deus, pastores também, representantes religiosos, tem essa gente em tudo que é meio, essa é a grande realidade, é o que a gente está sempre acostumado a ouvir em política e em polícia, mas o que eu estou falando que tem a ver com política é o seguinte, a lei é igual para todas, para todos, para todas as pessoas, para todos os seres humanos, não importa, a lei é igual para todos, está certo? Não é porque o cara tem dinheiro, o cara tem uma patente alta, que ele pode fazer o que quiser e ficar acobertando os filhos de fazer a besteira que bem entender, a irresponsabilidade que bem entender, né? Então, está na hora da gente continuar aí fiscalizando os nossos representantes, quem você elegeu para deputado, para vereador, para prefeito que tem eleição esse ano, abra o olho e continue acompanhando, porque depois não adianta ficar reclamando, ah, porque o país está assim, ah, porque o Brasil está um lixo, ah, porque a gente achou que ia mudar e olha o que está acontecendo, está piorando até. Não adianta nada a gente se calar politicamente diante desses fatos, porque eles têm tudo a ver. Enquanto a gente não mudar os nossos representantes, que realmente faça-se aplicar a lei, a Constituição, que essas pessoas parem de ter privilégios só porque elas têm cargo alto e só porque elas têm muito poder financeiro, está na hora disso acabar. Porque a gente está vendo a responsabilidade e ela acontece em todos os setores. É no setor ambiental, é em setor legal, é em setor de pensão de filho, enfim. Acontece em todos os setores. Esse é um exemplo na área ambiental que eu, como biólogo, dou para vocês, meus seguidores que me acompanham, justamente por causa dos animais. Então, pense bem no seu representante político, porque esse ano é ano de eleição. Bom, vamos ficar atentos aí no decorrer desse caso, que pelo jeito, né, pessoal, está longe de acabar ainda. Então eu peço para que você inscreva-se no meu canal para não perder nenhuma novidade. Assista os vídeos anteriores para você entender direitinho o que está acontecendo e aperta o sininho para acompanhar os próximos que vão vir também. Vai ter um outro vídeo sobre uma situação aí bárbara que está acontecendo, um caso ambiental que foi feito lá em Ilhéus, está matando diversos periquitos. Esse vídeo vai sair em breve também. Estou esperando meu PC novo chegar, não chega nunca, meu Deus do céu. Vou processar as lojas americanas, porque elas estão com um descaso absurdo comigo. Então, vamos que vamos aí. Esse aqui é o Mickey, a Gibóia Arco-íris. Estou aqui já abrindo meu pessoal, né? Vocês viram que eu já estou desabafando aqui com vocês, porque o desespero está grande, pessoal. Está difícil, viu? Essa semana está difícil. Bom, esse aqui é a serpente de Gibóia Arco-íris. O Mickey tem camiseta dele na loja do Bicho Paulistano, que você pode adquirir também. Lá também tem vários quadros que o meu pai faz em poliarte, ele mesmo faz aqui em casa. Eu vejo ele fazendo, eu tenho certeza que é ele que faz, tá bom? Você pode adquirir aí também de todo o Brasil que a gente envia. Lembrando que o Mickey é uma serpente ilegalizada, não é uma nádia, não. Tá bom, pessoal? Se você quiser ver como ele foi adquirido, tem vídeo no canal, tem inúmeros vídeos no canal também falando sobre como cuidar de uma serpente, como alimentar uma serpente, como dar banho numa serpente. Mais ou menos, tem como trocar a pele, né? Ajudando a trocar a pele e tal. Enfim, procure aí que você vai entender tudo, porque tem muita coisa sobre esses animais fascinantes. E, pra terminar o vídeo, aliás, né? Lembrando que ontem, dia 16 de julho, foi Dia Internacional das Serpentes. Então olha só que ironia, né? Logo aí no Dia Internacional das Serpentes, a gente descobre que o nosso amigo Trafiquinha, ele foi multado, e a gente descobre também que provavelmente era aquilo que eu falei no segundo vídeo, gente. Ele é, sim, um playboyzão que acha que está acima da lei, tá acostumado a ser assim, e é capaz de nem mudar depois de pagar 61 mil e escapar da morte e virar notícia no Brasil e no mundo. Vamos acompanhar, tá bom? Eu sou o Tomás Giroto, bicho paulistano, e... Desligamos. Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. A partir de agora, o bicho vai pegar.